Paz e recordes, melhor que tá tendo Felipe, CDC Mais uma semana, já bora pro corre É o bonde dos menores, voltado, todo de foguetão Conta os malotes, ficando chapado com um baseado A noite caiu, veio a escuridão Tô nativa já na atenção Outra vítima, mais uma morte Pra conta do meu três oitão Avistei todo malandrão Estravei na cara do boizão Revoltado, não tive dó não Uso ódio como inspiração Sou novo, mas a raiva é diária Meus versos faço de corpo e alma Sentimento já nem sinto nada Ninguém escapa dos irmão metralha Oh Deus, por favor pai Só te peço um favor Me ajude a trilhar Os meus caminhos Sei que sou falho E pergador Mas meu senhor, não me deixe Sozinho, meu Deus Seu filho com a vida não Sabe lidar Porque muitas das vezes Ela o fez chorar Essa dor só te pode curar Então meu Deus Venha me ajudar Por favor pai Só te peço um favor Me ajude a trilhar Os meus caminhos Sei que sou falho E pergador Mas meu senhor, não me deixe Sozinho Mais uma semana Já bora pro corre É o bonde dos menor Revoltado Tô de foguetão Conta os malote Ficando chapado Com um baseado A noite caiu Veio a escuridão Tô na diva Já na atenção Outra vítima Mais uma morte Na conta do meu três doitão Avistei todo malandrão Estravei na cara do boizão Revoltado Não tive dó não Uso ódio como inspiração Sou novo Mas a raiva é diária Meus versos faço de corpo e alma Sentimento Já nem sinto nada Ninguém escapa A luz e mão metralha Ó Deus Por favor pai Só te peço um favor Me ajude a trilhar Os meus caminhos Sei que sou falho E pergador Mas meu senhor Não me deixe Sozinho Meu Deus Seu filho com a vida Não sabe lidar Porque muitas das vezes Ela o fez chorar Essa dor Só te pode curar Então meu Deus Venha me ajudar Ó Deus Por favor pai Só te peço um favor Me ajude a trilhar Os meus caminhos Sei que sou falho E pergador Mas meu senhor Não me deixe Sozinho Base record Melhor que tá tendo Felipe Cid